Boa tarde a todos os internautas de Caxias do Sul. Daniel Guerra é bacharel em direito e tem 44 anos. Ele foi eleito vereador em 2008 e reeleito em 2012 pelo PSDB. Hoje está no PRB, partido do qual ele foi expulso em 2013, o PSDB vai falar sobre isso depois. Ele se candidata pela primeira vez a prefeito em uma coligação do seu partido PRB com o PR e o PEM. Seja bem-vindo, candidato. Um prazer tê-lo aqui para essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Rogério, boa tarde a você. Obrigado pela acolhida a todos que estão neste momento no estúdio. De forma muito especial, quem está conosco acompanhando esta transmissão, o portal Leo V, o grupo RS com uma ótima tarde a todos e obrigado por este espaço importante da democracia. Lembrando ao nosso internauta que, de acordo com as regras estabelecidas para esta entrevista, nós teremos 40 minutos de pauta comum entre os candidatos que vão tratar sobre os problemas de Caxias do Sul e as ideias de cada candidato em áreas como saúde, mobilidade urbana e educação, segurança, administração pública. E os outros 20 minutos finais da entrevista serão pautas exclusivas e pessoais para cada candidatura. Então, nós vamos começar trabalhando com o tema de saúde, que me parece ser um dos mais importantes hoje para a população de Caxias do Sul. E uma das principais demandas da população nessa área é colocar a unidade de pronto atendimento da Zona Norte em efetivo funcionamento. Como garantir o funcionamento adequado, candidato, arcando com os custos com equipes médicas e equipamentos, sabendo que a Prefeitura terá que arcar pelo menos nos primeiros meses com toda a sustentação da unidade de pronto atendimento, pelo menos até ela vir a ser credenciada pelo SUS? Olha Rogério, é importante que primeiro pontualizemos que a UPA Zona Norte, ela é um dos equipamentos que são essenciais para um atendimento à nossa população. Ela estar por mais de dois anos fechada é a prova da falta de sensibilidade, de respeito e de prioridade do governo que está aí. Nós, primeiro dia de janeiro, nós iremos imediatamente abrir a UPA Zona Norte, pondo em pleno funcionamento e para isso existem a necessidade de recursos. E quem está nos ouvindo, assistindo neste momento, Rogério, deve perguntar, mas de onde virá o recurso? Porque falar em gestão pública requer responsabilidade e seriedade. Não se pode falar propostas pirotécnicas e apenas para agradar os ouvidos ou as mentes dos nossos eleitores em Caxias do Sul. Gestão se faz em cima de fatos, em cima de dados. Ou seja, abrir a UPA Zona Norte, que é uma das nossas prioridades e que faremos nos primeiros dias de governo na administração municipal, ela será feita da seguinte forma. O custo mensal de uma UPA da Zona Norte aberta, que vai cobrir e atender no mínimo 40 mil pessoas da nossa região, da Zona Norte, que carecem hoje absurdamente, temos visto o desespero das famílias na questão da saúde, ela terá um custo em média de mês, que não é custo, é investimento para este candidato, de em torno de 1 milhão e 500 mil reais. Donde buscaremos esse recurso? Com gestão, com a capacidade de elencar o que é prioridade. Ou seja, cortaremos de imediato 50% dos cargos de confiança para a população que está nos assistindo e ouvindo. Para ter uma ideia, isso vai representar de imediato 1 milhão de reais por mês de economia. Economia essa que deixou de ser feita pelo governo atual, que duplicou o número de CCs. Nós iremos reestabelecer o bom senso e o respeito. Cortamos 50% dos cargos de confiança, aquelas pessoas que são de livre nomeação, que não fazem concurso público, e os outros 500 mil reais, nós já temos de onde virá. Virá do corte de penduricalhos que hoje existem no setor público, especialmente para os cargos de confiança. Para a senhora e o senhor que estão me ouvindo e assistindo nesse momento, devem pensar nessa questão desses penduricalhos. E existe, aqui em Caxias do Sul, a exemplo do que tem em Brasília, nós temos hoje uma dita verba de representação para os cargos de confiança, que na verdade nada mais é, Rogério e ouvintes, que aquele cargo de confiança que ganha 5 mil reais, ele recebe, ficando apenas sentado na cadeira, mais 2.500 reais a título de uma chamada verba de representação, o que é uma tremenda de uma imoralidade, porque recebe 2.500 a mais e assim sucessivamente, aquela pessoa que recebe 3 mil reais, ela tem 1.500 a mais todo mês sem esforço algum, simplesmente porque existe lá um penduricalho chamado verba de representação. Nós iremos extinguir por imediato e ao extinguir esta verba de representação, nós teremos uma economia a mês em torno de 600 mil reais, ou seja, priorizando, fazendo gestão, a gente já põe em pleno funcionamento a UPA Zona Norte. Mas não é só isso, Rogério. Falar em saúde e sem olhar hoje o drama das pessoas para o acesso a medicamentos, ter hoje que buscar medicamentos na via judicial é mais uma prova de que a saúde em Caxias do Sul está em colapso, colapso por falta de gestão e de respeito, porque medicamento nós iremos implantar via plataformas digitais inovando na saúde para que a pessoa antes de sair de casa possa consultar pela internet onde é o local que possui aquela medicação. Nós propusemos isso enquanto vereador aqui na Câmara de Caxias e vergonhosamente os vereadores entenderam que era desnecessário, reprovaram o projeto. Nós, quanto prefeito, iremos implantar a possibilidade de, antes de sair de casa, saber qual é o local que possui a medicação. E isto que estou falando não é algo inovador ou pioneiro aqui para o nosso país. Várias cidades já adotaram isso e vêm trazendo efetivos resultados, evitando deslocamentos, além de que o transtorno e a frustração de a pessoa ao chegar lá para retirar a sua medicação após uma longa espera, que isso também nós iremos controlar, ela acaba ouvindo que não tem e terá que voltar. Há também a questão das UBSs. As UBSs hoje, Rogério, é inadmissível que as UBSs tenham um atendimento encurtado como se tem hoje, alegando contenção de despesa. E nós iremos ampliar os horários das unidades básicas da saúde, fortalecer a atenção básica da saúde, para evitar deslocamentos desnecessários até a UPA. Hoje, ou na UPA, ou no próprio PA, 24 horas. Porque as pessoas vão ao PA... Essa questão da unidade básica de saúde, que o senhor fala de ampliar o horário, ela tem muito a ver com o horário dos médicos, né? Ou melhor, com o não cumprimento de uma carga horária pelos médicos, que hoje, pelo menos informalmente, eles trabalham por atendimentos e não cumprindo a sua carga horária. Tem também a questão, voltando à questão da UPA, de colocar um corpo clínico para atender a UPA. E, além disso, a questão das especialidades médicas, que me parece que é onde há realmente carência efetiva de médicos especialistas. Como resolver essa questão específica do médico? E lembrando ao nosso internauta, que me parece que o seu projeto com relação à farmácia, ele não passou por vício de origem, não é? Olha, na verdade, não passou por vício de sensibilidade, de respeito com a população de Caxias do Sul. Porque este projeto que protocolei na Câmara, de poder disponibilizar informação no site, fazendo com que a pessoa, antes de sair de casa, Rogério, pudesse acessar, ele é lei já, em outros municípios. E por isso que fiz questão de dizer anteriormente à sua pergunta, que isso não é algo inédito porque já é lei em outros municípios. Como é que pode se alegar vício de origem para algo que já é lei e é algo que funciona efetivamente? Lógico, quando não há, de fato, o foco de respeitar o cidadão e tratar ele como prioridade, tudo vira desculpa, tudo vira motivo para não fazer com que as boas ideias, os bons projetos aconteçam. A exemplo de um outro projeto importante, e que nós, quando o prefeito formos com o seu voto, com a sua confiança, nós iremos estabelecer a vacinação domiciliar a idosos e pessoas com dificuldade de locomoção na residência. E isso não vai onerar os cofres do município, muito pelo contrário, porque nós já temos hoje, Rogério, a estratégia da saúde da família, que já estão em nossos bairros, que nós iremos ampliar, fortalecer e otimizar o que hoje as estruturas já existem. Ou seja, essa visão de gestão que falta profundamente em Caxias do Sul, porque recursos há, excelentes profissionais concursados existem, o que ocorre é falta de administração, de priorização. Correlação aos médicos, candidato? Correlação aos médicos, primeiro, que quem poderia e deverá explicar à população de Caxias do Sul é quem autorizou essa conversa de não ter horário para médico e ter, sim, apenas alguma que outra consulta. A lei, ela é clara, todos os profissionais que buscam a vida pública através do concurso público, Rogério, fazem um concurso. Esse concurso é claro em dizer quantas horas deverão e terão que ser cumpridas. Nós, em nossa administração, nós vamos estabelecer o plano de meritocracia, porque existem muitos servidores que estão subaproveitados, onde a gente vê um quadro de servidores concursados excelente, que não são aproveitados, porque hoje o foco da administração é beneficiar os amigos do rei ou aqueles que são filiados ao atual governo. Nós trataremos o público como público, ou seja, o interesse público, independentemente das escolhas ideológicas, e iremos, sim, fazer com que haja o foco em bem atender o cidadão. E isso passa em fazer com que haja o cumprimento do que está previsto nos editais dos concursos, ou seja, gestão, porque também a gente vê, e tem visto, Rogério, que há unidades básicas faltando médico, tem outras que têm mais médico, e nós temos que ter um critério justo de fazer com que o atendimento seja de qualidade em todas as UBSs. Nós, quando prefeito de Caxias, iremos fazer a administração e a gestão necessária para que as UBSs estejam fortalecidas, porque se as UBSs não estiverem fortalecidas, vai continuar acontecendo o que temos visto hoje, aquela situação do PA, que é um tremendo desrespeito, um afronta à dignidade da pessoa, e nós iremos romper esse ciclo com atitudes concretas, valorizando os profissionais pela meritocracia, fazendo com que a lei seja cumprida por todos, onde os editais dos concursos são muito claros quais são as cargas horárias, e fazer com que todos se sintam respeitados e que não haja o privilégio para nenhum tipo de servidor, e hoje a gente vê a maioria dos servidores sobrecarregados por não haver gestão e nem administração correta. Ainda seguindo na questão dos médicos, com relação, me parece que o senhor, então, admite que vai cobrar dos médicos o cumprimento de cargo horário. Bom, mas com relação a essa carência que efetivamente existe no Centro de Especialidades Médicas, e também para cobrir a necessidade da UPA, o senhor pretende contratar novos médicos por concurso público? Olha, eu sou um defensor do acesso à vida pública através do concurso público. Nós pensamos que tem que ser valorizado o servidor concursado, e a exceção, aquele que não cumpre cargo horário, aquele que denigre o servidor público, ter aquilo que é, em qualquer lugar que se respeite a boa convivência, o cumprimento, a exigência ou os encaminhamentos de diligências necessárias para fazer com que a pessoa tenha a consequência dos seus atos, que não sejam, de fato, aqueles que a população merece. Nós buscaremos, primeiro, é fazer a gestão efetivamente. Onde tem carência, suprir. E este suprir vai ser por via de concurso público, por entendermos que é a via mais justa, porque ali a pessoa passa pela meritocracia efetivamente. E a questão das especialidades, estou a abordar bem, Rogério. Eu tenho em mãos aqui uma informação onde é de se ficar bastante chocado com a falta de sensibilidade da administração, onde a gente vê, por exemplo, ecografias que demoram meses. Temos ecografias pendentes ainda de 2015. Diversos exames onde as pessoas estão agonizando para poder ter o exame, para posteriormente ter o tratamento. E sem dizer de áreas como a questão da neurologia, gastroenterologia e tantas outras. São a grande maioria das nossas especialidades. E não só especialidades, estamos falando de questões até básicas da saúde. Nós vemos esse padecer de longos meses, o que nós de imediato iremos corrigir com força-tarefa, com mutirões para zerar as listas de espera. Listas de espera não só para os exames, listas de espera para as consultas especializadas. E desta forma, Rogério, a dignidade e o respeito tem que ser resgatado, porque não se pode mais ficar ouvindo da administração esse chororô de que não tem recurso. O que não tem é vergonha na cara, porque esta mesma administração gasta milhões em publicidade desnecessária, milhões em tantas coisas que nós iremos mostrar para a população de que dinheiro tem. O que não tinha era gestão, administração e respeito. Isso nós implantaremos. Essa questão do financiamento da saúde pública, ela é realmente uma questão complicada. O senhor diz que há dinheiro, mas Caxias é referência para 48 municípios da microrregião da Serra Gaúcha. E esses municípios, não existe uma contrapartida para a prestação desse serviço. O senhor defende uma negociação com os municípios para que haja um retorno em recurso mesmo, em recurso financeiro, para que Caxias possa continuar oferecendo essa referência? Olha, Rogério, a saúde, para nós que somos referência para a região, e bem colocados para mais de 47 municípios, ela não se faz de forma isolada. Caxias do Sul, ela não é uma cidade que deve ou possa estar isolada. Nós somos, existe a interdependência com toda a região e com todos os entes federativos, para que a gente possa, de forma unida, estabelecer a coparticipação das responsabilidades e do custeio. A gente vai sim, e é de lamentar que ainda hoje não se tenha algo efetivo nesse sentido, porque nós estamos falando de 47 municípios que aportam a Caxias do Sul, mas os nossos cidadãos, Rogério, hoje agonizam por uma espera de um leito para uma cirurgia, agonizam para a medicação, agonizam para o atendimento. Então, é uma questão de se estabelecer o respeito coletivo, de nós podermos sim continuar a buscar esse atendimento, desde que haja sim a contrapartida destes municípios que hoje socorrem a Caxias do Sul. Precisamos fortalecer o que já temos, precisamos ampliar o que ainda precisa ser ampliado, mas também precisamos fazer com que os prefeitos destes 47 municípios sejam de forma, num diálogo de busca de solução coletiva, e nós somos realmente de fazer esta construção do diálogo, mas a corresponsabilização. Eu, prefeito de Caxias, eu tenho que primeiro me focar 100% na garantia do acesso e da atenção de qualidade na saúde para os nossos munícipes. Feito isso, eu posso me somar a outras ações dos demais municípios. E assim deve ser, e quero crer que seja, o pensamento dos outros prefeitos. Agora, isso também passa por estabelecer uma forma justa, com critérios justos, de compartilhação no rateio destes custos de munícipes vindo de outras localidades aqui para Caxias do Sul. Ok, candidato, vamos trocar de assunto agora, tratar de mobilidade urbana, outro assunto delicado. A gente teria muito para falar em saúde, mas como temos 60 minutos, já se passaram 20 minutos da nossa conversa. Candidato, qual a sua avaliação do novo sistema de mobilidade urbana implantado na cidade e quais seus planos para expandir o modelo ou transformá-lo e expandi-lo principalmente para as regiões mais periféricas? Há uma segunda fase do Sim Caxias programada para acontecer com outras duas estações de transbordo. O senhor defende a continuidade desse projeto? Olha, primeiro que esse projeto é um grande engodo e um grande benefício apenas a uma única empresa privada, leia-se Visate, que monopoliza vergonhosamente o transporte coletivo de Caxias do Sul. O que a gente vê não é o Sim Caxias, é o Sim Visate, porque a Visate foi a única que se beneficiou dessa fanfarrice que foi, e dessa desordem na área da cidade de Caxias do Sul com as ditas obras para a mobilidade, que para a mobilidade, no conceito mundial de mobilidade, mobilidade é pedestre, mobilidade é automóvel, mobilidade é moto, mobilidade também é ônibus, e mobilidade passa por um conceito de fortalecer o transporte público coletivo, o transporte coletivo em massa. Nós, hoje, em Caxias do Sul, Rogério, lamentavelmente, temos uma administração que beneficia vergonhosamente essa empresa chamada Visate. E vou ser muito claro, vamos lá, a senhora e o senhor que estão me ouvindo, que tem que pagar IPTU, que tem que pagar taxa para quando solicita qualquer coisa dos órgãos públicos, se não pagar a taxa, não deixam ou não dão acesso àquilo que está previsto. a Visate, assim como é a única empresa privada aqui de Caxias do Sul, que se tem notícia, que vergonhosamente tem isenção total de impostos, propostas por esse governo que está ali, que está tentando se perpetuar, se já não bastasse 12 anos de desgoverno, se perpetuar em beneficiar aqueles que só têm esfolado a população de Caxias do Sul. O transporte coletivo, quando falo transporte coletivo, é algo que defendemos, mas o transporte coletivo dos trabalhadores, das pessoas que diariamente dependem para as suas necessidades mais básicas, isso precisa ser desassociado do que hoje é feito pela administração, Rogério. A administração, ele mistura a questão do transporte público com o interesse exclusivo de uma empresa privada que se chama Avisate. Ou seja, nós iremos extinguir esta isenção vergonhosa de impostos que a Avisate hoje tem, nós iremos também, dentro da mobilidade, trabalhar o conceito macro de mobilidade, fortalecer o transporte coletivo, fazendo com que haja a concorrência do transporte coletivo no momento legal, não se admite que uma cidade como a de Caxias do Sul tenha apenas uma empresa privada lucrando em cima do trabalhador, há um custo absurdo de uma tarifa para pequenos deslocamentos quando a gente vê cidades com áreas geográficas muito maiores, com custos ainda menores do que temos aqui, a gente vê que essa isenção não houve redução, então nós vamos reestabelecer a prioridade das coisas. A prioridade é o usuário do transporte coletivo. O senhor pretende fazer concorrência nas linhas, isso não se vê em cidade alguma. Não, se vê em várias cidades do Brasil, inclusive Porto Alegre, que existe a concorrência do transporte coletivo. Temos mais do que uma empresa operando... Mas elas têm a linha operando. Isso, como eu... Não tem nenhuma empresa operando a mesma linha. Sim. A empresa que hoje, Caxias do Sul, é uma cidade com um porte geograficamente que não se admite ter uma única empresa explorando. E pior, em 2010, o governo que está aí, ele fez a renovação por mais 10 anos sem a licitação. Apenas uma autorização que vergonhosamente a maioria dos vereadores votaram a favor. Eu lutei contra esta renovação por mais 10 anos sem licitação. Tem que haver, primeiro, a licitação pública, tem que haver a concorrência, para que, havendo a concorrência, possa se estabelecer o critério de qual é mais boa para a população. Nós iremos fortalecer a questão muito do transporte coletivo, estamos falando para os usuários. Como, candidato? Como? Qual é o seu modelo? O nosso modelo, primeiro, é fazer o inverso do que temos hoje da administração. Hoje, nesse conceito atrasado, a prefeitura atual, o governo atual, joga tudo para o centro da cidade. Nós vamos fazer o inverso. Nós temos que fortalecer para os pontos dos bairros da nossa cidade. Nós temos que fazer com que haja o efeito centrífuga. O efeito centrífuga é fazer com que expanda para toda a cidade com um reforço de fazer com que o transporte coletivo seja de qualidade. Que não seja ou como é hoje que a pessoa tem queimação de horário, assardinhamento das pessoas e nós, então, iremos, como é uma concessão pública, Rogério, existem obrigações por parte das empresas que vierem a vencer a licitação. Se elas não cumprirem aquilo que está previsto na lei, nós iremos notificar com a possibilidade de romper em garantia do transporte de qualidade. nós vamos fazer com que hoje a dita segunda faixa exclusiva de ônibus, nós vamos nos primeiros dias de governo torná-la apenas preferencial para o ônibus, mas de uso coletivo para todos, moto, carro, táxi, para todos, porque não é concebível que se tenha duas faixas exclusivas para os ônibus da Visat. se gastou milhões de reais num verdadeiro tapete vermelho para a Visat lucrar mais, porque, Rogério, é importante que a população saiba, com essas obras que esculhambaram o centro da cidade, prejudicando o comércio, gerando problema de todas as ordens, ele beneficiou tão somente a Visat que passará a economizar no mínimo 10% no custo de manutenção dos seus ônibus. E a pergunta que fica, por que este percentual não é reduzido na conta da tarifa? Isso é o mínimo e nós também iremos fazer no primeiro dia, já na primeira semana de janeiro, uma auditoria profunda nas contas e nas planilhas da Visat, o qual acreditamos que terá e poderá haver algumas surpresas das quais nós, diferentemente do atual governo, iremos ser muito rígidos porque transporte público é algo essencial numa cidade e precisa ser de qualidade. Nós também vamos trabalhar esta questão de fortalecer mais linhas para os nossos munícipes, fortalecer hoje bairros carentes que não têm acesso ao transporte público, ao transporte coletivo. Nós vamos fortalecer um transporte coletivo que preze a questão das pessoas com necessidades especiais é uma das bandeiras deste candidato e até mesmo como vereador tenho várias leis em defesa das pessoas com deficiência em nosso município, iremos ser muito fortes nesta cobrança de acessibilidade efetivamente para o transporte público e desta forma a gente tem que fazer este conceito que mobilidade ele passa por estes itens que disse anteriormente que engloba a harmonia e o bom funcionamento e outra questão importante que nossos primeiros dias além de fazer com que não haja essa faixa dupla de exclusividade para a Vizate nós iremos tirar uma faixa e ela voltará a ser dos carros motos e dos demais modais de mobilidade nós também iremos voltar a permitir a conversão à direita em grande parte do que hoje foi proibido porque é totalmente descabido este projeto que era de quase 13 anos atrás vir a ser implantado hoje sem a atualização necessária e nós faremos um trabalho muito forte na questão da mobilidade que é algo que Caxias está carecendo o senhor não acredita que com essas definições de acabar com a segunda faixa exclusiva para ônibus e permitir a conversão à direita já se desafoga o trânsito para o automóvel para o veículo particular são algumas das ações Rogério há um conjunto de outras tantas ações e eu convido o internauta a acessar o nosso projeto de governo nosso plano de cidade e não de partidos e de políticos é um projeto de cidade que lá temos vários itens para a mobilidade gostaria que o senhor dissesse uma delas aqui por exemplo o que fazer para estabelecer rotas alternativas para as ligações norte-sul e leste-oeste na cidade sem passar pelos centros passando por exemplo por dentro dos bairros o senhor pretende qualificar essas vias asfaltar vias nos bairros das cidades olha Rogério nós temos que fortalecer a questão de estações de transbordo descentralizar o serviço temos que também olhar a mobilidade com a questão de viadutos novos rotatórias ampliar a questão das nossas perimetrais também ter o olhar de que a mobilidade não se concentra apenas na área urbana nós temos que também ter presente as nossas áreas periféricas da cidade que hoje agonizam e a questão da zona rural então a mobilidade é muito mais do que fazer o que fizeram até o momento que foi gastar milhões apenas no centro da cidade que já tinha asfalto sendo que temos localidades que estão em chão batido e esgoto a céu aberto de onde tirar dinheiro para isso candidato? olha Rogério existem diversos recursos a fundo perdido de não só do órgão federal mas também de órgãos internacionais que tem que haver o que? nós somos a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul nós somos um dos maiores polo metal mecânico do país nós temos uma diversidade que põe Caxias do Sul num cenário de respeito no contexto nacional e internacional uma cidade que tem história tradição credibilidade e nós teremos uma ação proativa o prefeito não pode ficar no chororô o prefeito tem que ser um administrador um gestor estabelecer prioridades feitas as prioridades quais são as prioridades do candidato Daniel Guerra é segurança é saúde é educação é emprego elas quatro precisam estar em harmonia é com elas vem todas as demais questões como a mobilidade que estamos tratando agora mobilidade se faz sim com recurso Rogério mas se faz também com ferramentas simples por vezes barata que podem dar aquilo que um trânsito precisa fluidez agilidade tempo perdido no trânsito é perda de produtividade é perda de eficiência é perda de dinheiro e isso nós temos que ter presente é um tempo perdido não podemos permitir que hajam congestionamentos e mais lhe mostrava anteriormente antes de iniciarmos o programa que existem vários pequenos detalhes que nós faremos de ajuste de inovação tecnológica que são praticamente um custo baixíssimo mas que demonstram solução efetiva não dá para conceber que haja alguma via interrompida para qualquer tipo de obra sem que anteriormente a este local interrompido haja sinalização informando de vias alternativas ou de que a x quilômetros existe uma obra que a via está obstruída e que com essas informações móveis que nós já temos no nosso projeto de cidade fará com que haja um escoamento natural para não haver o engarrafamento e a obstrução quando se chega no local então é nesse sentido Rogério que a gente tem várias alternativas e as questões macro aquelas que de fato custam recursos como por exemplo um viaduto uma nova perimetral estas terão que ser feitas com o que? com a força de um prefeito de uma cidade que não ficará no seu gabinete sentado financiamentos candidato financiamentos tem que se ter um grande cuidado porque o financiamento ele deve ser um último recurso porque hoje a gente vê exemplo da atual administração um elevadíssimo número de financiamentos cujos próximos três ou quatro prefeitos irão pagar a conta de coisas que estão completamente fora de sintonia com a necessidade e com a realidade um exemplo disso os corredores de luxo da Visate por isso financiamento Rogério muita cautela com o financiamento existem muitos recursos e nós na mobilidade trabalharemos não só nela com a questão de parcerias público-privada isto é algo que está e já se provou que deu certo em países com a mentalidade desenvolvida e com o respeito com a questão pública então nós faremos também a questão do público-privado essa pode ser uma das soluções para o problema talvez o maior problema da educação no município hoje que é a falta de vagas para a educação infantil hoje o município adquire mais ou menos 3.500 vagas apenas por demanda judicial oferece 10 mil vagas e a carência é quase metade disso nós deveríamos dobrar a rede pública municipal como será possível cumprir essa carência primeiro que é vergonhoso a senhora minha mãe meu pai o avô que está me ouvindo neste momento ter que passar pela humilhação de ficar pedindo socorro para conseguir a vaga em alguma creche ou uma escola da educação infantil ou da pré escola isso é a prova de que não há prioridade nós iremos agir forte nesta matéria Rogério olha eu quero aqui dizer e levar meu abraço a todos os pais que não cruzam os braços e não ficam aceitando a desculpa da prefeitura em dizer que não tem vaga eu quero levar meu abraço a senhora pai e mãe responsável dessas crianças que buscam na justiça o direito garantido pela constituição do acesso à educação do seu filho que começa na educação infantil na questão da creche Rogério tu colocaste bem hoje a questão das decisões judiciais tem levado o município a um desembolso de recurso para a compra de vaga a compra de vaga que o custo dela tende a ser muito maior porque ele é compra individual de cada vaga Rogério nós imediatamente iremos estabelecer uma licitação pública em parceria com todas as escolas que hoje possuam alguma vaga para que fazendo uma grande licitação acompanhada esta licitação pelo ministério público nós possamos ter o custo de e por vaga reduzido drasticamente primeira ação segunda ação nós temos que ampliar os espaços existentes nós estivemos em campo e a campo nas escolas municipais hoje e a gente vê a possibilidade de ampliação tanto na questão horizontal quanto na vertical nós iremos fazer as escolas também ampliando para o sentido vertical ou seja otimização do que já existe feita a otimização do que já existe porque isso é mais econômico isso é mais eficiente nós também iremos partir para aquilo que hoje tem nas escolas municipais de fazer o uso compartilhado ampliar hoje fazer com que as áreas existentes sejam mais utilizadas mais otimizadas conclusa essa etapa Rogério aí nós partiríamos áreas ociosas isso áreas geograficamente geograficamente tem áreas que hoje estão vagas que não há nada que a gente pode através de uma ampliação uma obra de ampliação cujo custo é muito reduzido já dar uma resposta mais imediata para suprir aquele número enorme de pais e mães que estão pedindo socorro para conseguirem a vaga e é um número constante em crescimento constante até por conta da migração que Caxias do Sul recebe por ser uma uma cidade industrial né candidato o senhor tem um número para construir para oferecer de vagas num primeiro momento ou até o fim do seu mandato o senhor trabalha com um número olha nós vamos trabalhar com um orçamento de um bilhão e novecentos milhões esse orçamento se nós temos essas quatro áreas prioritárias a educação vai ter um enfrentamento e um investimento forte do prefeito Daniel Guerra a partir de janeiro desta forma que ele disse hoje mensuramos que o recurso para a educação ele não é despesa Rogério ele é investimento então a questão das cifras nós teremos e entendemos que há bastante gordura hoje de penduricalhos e gastos desnecessários que nós iremos fazer com que sejam canalizados para as áreas essenciais então hoje a cifra ela vai ser aquela toda que for necessária e mais nós não ficaremos apenas no orçamento do nosso município nós buscaremos as diversas parcerias que existem linhas que hoje são colocadas do próprio governo federal à disposição que para isso precisa apresentar projeto projeto requer técnicos qualificados técnicos qualificados requer cargos de confiança que sejam nomeados apenas e se e tão somente se tiverem condições técnicas para fazer os projetos juntamente com as estruturas dos servidores municipais que hoje são subaproveitados candidato o senhor assume a prefeitura de Castilha do Sul em 1º de janeiro de 2017 logo ali no mês seguinte inicia um ano letivo com toda essa carência inclusive ampliada nós temos três escolas infantis em construção talvez estejam entregues para começar o próximo ano letivo mesmo assim nós teremos uma carência superior a 5 mil vagas o que fazer à medida em que a própria demanda judicial ela tira um pouco do foco estratégico da educação porque muitas vezes quem apela à justiça é quem tem mais cultura é quem tem mais condições até de pagar um ensino privado o que o senhor vai fazer primeiro se apenas me permita Rogério de dizer que esse grande volume de judicialização a maior parte delas é de pessoas carentes é de pessoas que conseguiram a vaga através do nosso aguerrido grupo de defensores da defensoria pública aqui em Caxias do Sul que é o qual quero levar meu abraço e gratidão por tudo que tem feito eles são em poucos defensores e tem conseguido de fato fazer o encaminhamento da garantia dessas vagas para crianças de famílias carentes nós temos na grande maioria Rogério crianças carentes de bairros com vulnerabilidade social há de se estabelecer que esse direito é universal garantido na constituição nós temos que também trabalhar com a realidade de que nós teremos o foco e estabelecendo em conjunto uma força tarefa com a prefeitura municipal prefeito o prefeito junto com o poder judiciário junto com as valas da infância nós estabelecemos um cronograma de redução efetiva deste déficit e isso vai fazer com que se faça com que as mães os pais percebam que estão existe um alento o que não se pode ter o que tem hoje apenas o chororô de que não tem vaga e não tem recurso e mais nós também podemos numa parceria público-privada junto às empresas né a gente tem essa possibilidade está previsto de estreitar uma coparticipação naquelas situações em que a família esteja empregada esteja em condições de partilhar a responsabilidade né com a administração pública agora o direito é universal então desta forma e outra coisa quando eu falo Rogério das quatro prioridades que elas se entrelaçam e onde quebra uma gera desordem é a questão do emprego Caxias hoje nós temos mais de 19 mil pessoas que perderam seu emprego estas pessoas que antes tinham o plano de saúde vinculado à empresa o plano da creche para o seu filho vinculado à empresa ele vai socorrer-se aonde no município então nós temos que manter as quatro áreas prioritárias com muita força porque onde uma não tiver a atenção necessária quebra-se o pilar e gerando essa dissintonia e esse problema grave em todas as áreas então vamos falar em emprego como garantir a geração de emprego numa economia que historicamente é dependente demais do setor metal mecânico do setor metalúrgico e quando esse setor vai mal toda a cidade vai mal como mudar essa matriz produtiva olha Caxias do Sul nós temos mais de 60 mil CNPJs esse é um dado que nós temos que estar atentos mais de 80% deles são de micro e pequenas empresas temos que o que fazer fortalecer as empresas que já existem Rogério nós precisamos fortalecer o que já tem feito isso nós temos que desburocratizar nós vamos criar um programa descomplica não dá para admitir que hoje seja tão burocratizado o empreendedor ter que ficar amarrado ao setor público e aí vai realmente uma máxima que diz que o setor público já ajudaria se não atrapalhasse nós temos que estabelecer a forma mais dinâmica para que o empreendedor tenha o apoio da administração para investir e não como é hoje onde se criou tantas leis e tantas taxas e tantos prazos que faz com que não haja a motivação do empreendedor ou do investidor fazer em Caxias do Sul nós reverteremos isso nós também ampliaremos e fortaleceremos as empresas que já possuímos mas mais do que isso Caxias do Sul nós iremos buscar a atração de novas empresas temos um exemplo aqui ao lado Santa Catarina fez o Investe Santa Catarina em menos de um ano numa sinergia entre público e privado já se conseguiu resultados fantásticos de geração de emprego de ordem direta de mais de mil empregados e de ordem direta de incentivos parceria parceria público privada numa sinergia onde o governo municipal junto com a iniciativa privada vai em busca de atrair para a cidade para Caxias novos investidores e empreendedores para isso a cidade precisa ter e fazer com que o investidor e o empreendedor perceba que não é complicado hoje quando falamos com os empreendedores eles têm se queixado constantemente da burocratização do setor público nós iremos desburocratizar sem perder com isso o controle e a segurança das operações que envolvam aqui a questão do nosso município então isso é fazer com que haja a geração de emprego o que não pode é também esquecer as que já existem tem empresas Rogério que hoje por falta de uma via decente uma via que seja de fato possível para o escoamento da produção isso gera custos para a empresa fazendo inclusive estes a pensar de se mudar para vizinhos próximos então quando falamos em manutenção das empresas é muito mais do que a questão da revisão fiscal e tributária nós iremos fazer a revisão fiscal e tributária para manter as atuais e atrair novas agora existem coisas que são mais simples que bastaria ter uma via mais adequada para o escoamento das produções da produção e outra questão importante nós precisamos equipamentos realmente a altura da cidade por exemplo a questão do aeroporto de Vila Oliva não se concebe que um polo metal mecânico como o nosso com indústrias grandes indústrias que são inclusive exportadoras não tenhamos aqui em Caxias do Sul para atender a toda a região volto a dizer Caxias do Sul tem que ter o conceito de região nós não termos e não vermos sair do papel o aeroporto de Vila Oliva nós trabalharemos muito duro em relação a fazer com que este aeroporto saia do papel junto com a Assembleia a Câmara Federal e com o próprio governo federal do qual a gente terá que estar mais firme em relação a esta matéria candidato seu quarto pilar é segurança vamos falar um pouquinho de segurança na medida em que cabe ao município por exemplo os seus planos para a guarda municipal é possível ampliar as funções da guarda municipal lógico que sim a guarda municipal nós iremos fortalecer a guarda municipal hoje nós vemos a vontade dos servidores concursados da nossa guarda municipal para ir a campo para ajudar a combater a criminalidade nós iremos fortalecer a guarda municipal a tornando em priorizar a vida o patrimônio do município é importante mas nós iremos fazer guarda e guarida o patrimônio do município através da tecnologia hoje que existe onde se supri tranquilamente o monitoramento e o acompanhamento dos prédios públicos nós e para nós o essencial é a vida e a vida faz com que obrigatoriamente nós iremos fortalecer a guarda municipal a lei federal já permite que possa haver a equipar a guarda municipal em caráter de polícia municipal nós isso faremos nós temos servidores aguerridos na guarda municipal nós ampliaremos a guarda municipal mas não só isso nós também ampliaremos o que hoje existe de convênio e parceria com os órgãos da segurança pública como um todo nós trataremos a segurança pública com prioridade Rogério para é necessário partilhar isso com você ouvinte e internauta este prefeito vai ter tolerância a zero com a criminalidade nós iremos agir e investir pesado na segurança pública não se tolera mais que a bandidagem a delinquência esteja achando que está dominando os guetos as vilas e as ruas de nossa cidade nós vamos ser enérgico enérgico muito enérgico com isso nesse sentido a gente pode esperar do senhor uma ampliação da participação da prefeitura para o policiamento comunitário por exemplo mas sem dúvida e não só o policiamento comunitário nós temos que ter um combate estratégico da criminalidade nós temos já e sabemos quais são os focos da criminalidade bandido tem que ser tratado como bandido nós não teremos tolerância com a criminalidade o cidadão de bem ele precisa sair de casa com a certeza que o seu ente querido seu familiar vai poder voltar para casa em segurança isso se faz com políticas públicas sociais sim e fortaleceremos a questão da política pública social com ampliação na questão educacional mas nós temos que distinguir que o delinquente o covarde precisa ser tratado com rigor Caxias do Sul com o seu voto para Daniel Guerra prefeito nós a partir de janeiro iremos dar um recado duro para a bandidagem se arranquem de Caxias porque o bicho vai pegar porque nós além de investir pesado na segurança pública nós iremos inclusive buscar algo que eu defendo a tempo que é que quem tem que ser desarmado é o bandido o delinquente e não como fizeram com uma lei federal vergonhosa de desarmar o cidadão de bem não este prefeito vai lutar nas esferas políticas para que haja o desarmamento da bandidagem isso se faz com polícia ostensiva isso se faz também com revisão da questão do judiciário na questão do solta e prende solta e prende que não há mais como tolerar a gente vê é a ação também do prefeito municipal porque ele representa a municipalidade ele representa as pessoas as pessoas não vivem Rogério numa federação elas vivem no município se é lei federal isso não isenta o prefeito de jogar ou empurrar o problema dizendo que é lei federal isso é omissão e de omissão o cidadão está cansado este prefeito vai fazer com que primeiro haja o fortalecimento da segurança pública investimento pesado em segurança pública equipar a segurança pública agir com a inteligência da segurança pública e também e principalmente Rogério buscar nessas questões de esfera federal que o bandido seja desarmado e as pessoas de bem possam ter a sua arma para defender os seus familiares o senhor marcou aqui essa entrevista por posicionamentos fortes contra a atual administração municipal como tem marcado o seu mandato em 2013 o senhor chegou a ser expulso do psdb sigla pela qual foi eleito que faz parte desse atual povo de partidos que apoiam o governo o senhor foi indicado pelo partido e atuou como secretário de turismo do governo Sartori o que mudou desde lá para o senhor tomar essa posição hoje o senhor tese críticas ao que chama de velha política como é a nova política defendida por Daniel Guerra primeiro de dizer apenas tomar liberdade e corrigir que eu não fui indicado pelo psdb a ocupar o primeiro governo do prefeito Sartori eu fui convidado da cota pessoal do prefeito Sartori para ocupar uma secretaria de governo do qual fico muito lisonjado e do qual trabalhamos muito e do qual quero crer com a equipe que foi e nos acompanhou fizemos e deixamos resultados efetivos a ponto do então prefeito Sartori em seu segundo mandato convidar-me a ser novamente secretário da sua equipe porém este então fui eleito em 2008 com a confiança e o voto da comunidade de Caxias do Sul e eu entendo que uma vez eleito vereador mesmo que haja convite como foi o caso a mim feito pelo prefeito Sartori para o segundo mandato declinei honrosamente por entender que fui eleito para ser vereador e não secretário a minha posição nunca mudou Rogério nunca mudou porque mesmo quando secretário do governo Sartori nos primeiros meses eu identifiquei uma tentativa de desvio de recurso público de um projeto da comunidade europeia do qual nós falaremos bastante na sequência sobre isso que era o tal Durbal que envolvia o beneficiamento de um grupo de pessoas apenas num prédio particular que se dizia um prédio de interesse público que de público não tinha nada e eu mesmo sendo secretário do governo Sartori denunciei no Ministério Público denunciei no Ministério Público Federal inclusive a Polícia Federal e este processo ainda transcorre sendo feito o chamamento dos envolvidos eu tenho sempre uma posição muito clara e firme eu não sou marionete de partido nenhum eu tenho a consciência de que quem elege e de quem tem o poder é o povo é o eleitor e eu honro o meu eleitor e as minhas atitudes estão em sintonia com o interesse da maioria Rogério eu por esse motivo eu fico muito honrado de ter sido quando candidato a reeleição em 2012 o único candidato a reeleição que praticamente dobrou o número de votos numa aprovação a forma de trabalho que forma de trabalho eu não me pauto por questões ideológicas eu não me pauto por questões dos partidos eu me pauto pelo que é correto e o que de fato for melhor para a população não significa Rogério e ouvintes que eu por pertencer a um partido eu vá anular a minha consciência os meus princípios e os meus valores não eu tenho uma história eu carrego essa história e as minhas atitudes provam de que fato eu tenho o compromisso com tudo aquilo que assumo e assumo e fiz com muita satisfação e quero agora com a confiança do povo de Caxias mostrar que esta velha política qual é a velha política essa que temos temos inclusive em Caxias onde existem apoios políticos em troca de cargos isso é nefasto isto é onerar é um custo absurdo para a população que depois não tem dinheiro para o remédio que não tem dinheiro para a consulta que não tem dinheiro para dar a garantia da educação então para mim eu me senti muito lisonjado quando por não concordar com as posições do partido na época que queria ampliar o número de cargos de confiança eu fui contra fui contra mesmo sendo da base do governo é isso que o povo espera quando o governo do qual nós fazemos parte e o meu partido fazia parte ele queria dar por mais dez anos a concessão do transporte público para avisar sem licitação e eu fui uma voz aguerrida contrária a isso dentre outras atitudes que de fato prejudicaram a população entenderam que deveriam me expulsar por não acatar as instruções do partido ou votar conforme o partido quer eu jamais votei como o partido queira e sim como a população quer e eu me sinto bem à vontade para em defesa do interesse coletivo ser expulso quantas vezes for agora a pior a expulsão grave que existe é aquela das urnas em que o povo já tem dado os recados e nós certamente já se posicionamos de que lado estamos e não só no período eleitoral Rogério em todos os momentos por isso a nossa conduta sendo do governo que está administrando a cidade ou não nós temos uma conduta só é bom para a cidade para a maioria da cidade o guerra apoia não é bom a gente é contrário nós estamos encerrando a nossa entrevista muito profícua mas eu preciso fazer algumas questões ainda para o senhor lhe peço respostas breves pois não número de secretarias o senhor pretende manter olha hoje tem 19 secretarias é um exagero de secretarias nós iremos assim como iremos cortar 50% dos cargos em comissão no mínimo no primeiro dia por óbvio você pode entender que nós iremos otimizar a administração pública e serão cortadas tantas quantas forem necessárias para que haja a desburocratização e o enxugamento e a otimização da máquina pública não há número nem quais seriam olha eu sou muito responsável com as minhas posições eu não trabalho no achismo e nem no opinismo eu tomando a prefeitura no dia 1º de janeiro e tomando de fato a realidade que é muito difícil de se obter hoje porque a atual administração ela esconde ela camufla a realidade mesmo sendo vereador me negam pedidos de informação para ter acesso aos números tão logo nós tivermos acesso aos números de verdade nós iremos tomar todas as ações administrativas para mostrar que de fato somos não somos mais do mesmo somos a nova política área da maesa desfiles públicos na Sinimbu e Plácio de Castro uso dessas praças públicas e o local da Feira do Livro olha Feira do Livro nós basta ver a posição dos livreiros a Feira do Livro em qualquer lugar no mundo ela ocorre aonde Rogério? na praça por que na praça? porque é onde a maior concentração de pessoas é onde o povo passa é onde o povo passa em Caxias do Sul nós temos mais de 100 linhas de ônibus que passam no centro na praça na praça Dante em compensação na estação ferra pouco mais de 6 linhas nós temos mais de uma centena de milhares de pessoas que passam diariamente na praça quantas passam lá no largo da estação? outras questões muito objetivas nós iremos ter a Feira do Livro de forma construída primeiramente com os livreiros com quem faz a Feira do Livro de forma com muito diálogo as coisas como são feitas hoje de forma autoritária e impositiva tem data para acabar é no final de dezembro de 2016 a área da Maesa é uma área de Caxias do Sul da história de Caxias do Sul ela precisa ter de imediato feito uma licitação pública para o uso coletivo daquele espaço respeitando a legislação e torná-lo como vários espaços que podem ser usados como por exemplo o mercado público agora qual é a vocação da ocupação dos espaços da Maesa é a população que vai ter e vai nos dizer ela já sinaliza algumas coisas Rogério ela sinaliza com a questão do mercado público nós e eu já indiquei inclusive várias áreas da questão da cultura que poderiam estar lá por exemplo um estúdio público para os nossos artistas que nós iremos criar a partir de 1º de janeiro para que artistas tenham a possibilidade de gravar as suas as suas criações tantas e tantas é uma área gigantesca mas que precisa ter o uso e a ocupação de forma a de fato beneficiar o que a população de Caxias do Sul quer Ok, nós agradecemos a participação do candidato do PRB a Prefeitura de Caxias do Sul Daniel Guerra aqui conosco nesta segunda entrevista da série de entrevistas que estamos realizando com os candidatos a Prefeitura de Caxias do Sul agora nas eleições de outubro nós agradecemos a sua audiência e sua participação lembrando que na próxima quarta-feira dia 31 de agosto às 2 horas e às 4 horas ouviremos mais dia 31 de agosto e às 6 horas e às 6 horas